A causa do ceratocone é causada por coçar o olho. Nós temos a causa genética, que a pessoa nasce com esse gene que leva a ter o ceratocone, e nós temos a causa do esfregar no olho, coçar o olho. Então, o ato de coçar o olho leva ao ceratocone. Então, nesse Junho Violeta, que foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia em 2018, junto com o Dr. Renato Ambrósio, do Rio de Janeiro, eles queriam fazer uma campanha que conscientizasse a população que coçar o olho leva ao ceratocone. E o ceratocone começa a piorar a visão, e não adianta óculos para melhorar essa visão. E o ceratocone começa a piorar a visão, e não adianta óculos para melhorar essa visão. E o ceratocone começa a piorar a visão. E o ceratocone começa a piorar a visão, e não adianta óculos para melhorar essa visão.